e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês vou trazer mais uma localização secreta mais um outbreak aqui dessa vez um pouco inusitado dentro de uma árvore centenário bicentenária fica aqui neste campo de golfe galera é isso mesmo aqui é bem nesta localização aqui onde está eu e o menino chorar uma chorão mandando beijinho você não vai te dar um burro que é um carro de polícia ali ó mas toma toma na mesa tá mandando beijo pra homem rapaz é bom que a polícia já tá aqui ó você vai vir aqui e vai subir aqui na árvore e você vai cair aqui dentro tá vendo como vocês estão vendo estou dentro da árvore para você poder fazer alguma coisa simples aperta primeira pessoa aqui provavelmente também funcione para playstation 3 e xbox 360 mas eu já não sei como é que vai conseguir se virar na questão de deixar é o cara em primeira pessoa como vocês podem ver ó tá imune o chorão tá metendo um bala ali de minigão tá vendo você também fica imune da polícia então vou chamar um pouquinho a atenção aqui da polícia eu vou dar uma destruída aqui nos carros certo pera aí vamos lá toma para poder chamar três estrelas para mais policiais encostarem aqui na parada a única coisa que vai te matar de verdade vai ser um tirinho de rpg aqui no final eu vou pedir para chorar mostrar para vocês mas ele vai usar outros tipos de armas aí chorão armas que não tem explosivos aí tipo apesar que metralhadora normal lá também na menina tá comendo solta correndo aqui ó e o chorão não consegue me matar daí no carro foi destruído aqui do meu lado tá pegando fogo infernal aqui tá uma coisa bagunçadona mas continua tudo da mesma forma a polícia também não te mata isso aqui você pode fazer se você quiser fazer uns estandes de tiro só tá liberando algumas coisas algumas cor de armas também fique à vontade aí ó certo eu só não sei se vai dar para fazer aquele esquema de fugir da polícia acho que não não tem como você fazer aquele sistema que a gente sempre faz que a gente sempre testa que seria simplesmente pegar e você conseguir algum rp geralmente nesses locais assim é que você pode chamar na xin já o chorão morrendo eu vou colocar um chorão tá com o peito de aço velho o viado de chorar é chorar aí mulher cá tchau helicóptero tá ali não deu bom helicóptero zinho para dar uma finalizada aqui nessa game play foda mente foda a lá pegar ele ali vamos ver se a gente consegue a lá ele tá bem em cima aqui não vai rolar você dá um tira capaz de morrer quer ver vamos lá então cadê o que mais é que a gente tem a você dá uma fuzelada linda nos policiais aqui ó também na na beça lá toma sacana chupa essa bala de da xoxa tiga opa mais um ali pro saco tá basicamente isso galera vou continuar aqui com a game play só que porém vai ficar para vocês aí curtindo um pouco mais da game play aqui neste local dessa localização secreta se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like se você gostou mais ainda favorito se inscreve no canal gostou do que eu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos e se se inscreve no canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar porque você não pode perder no conteúdo também as pages de gta qual faz parte queria mais uma vez agradecer o chorão e pedir que ele ainda não me mate certo que eu vou continuar aqui com a gente na game play valeu galera até o próximo vídeo forte abraço um beijo minhas pessoas bonas gostosas e gordas e eu fui e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri